E aí, beleza? Meu nome é Juliano Custódio e sejam muitos bem-vindos a mais um vídeo do canal Sobrinho de TI. Algumas pessoas têm me dito que estão ouvindo por aí muitos falarem que a área de TI está em alta, que tem muitas vagas e etc. Mas essas pessoas gostariam de saber quais são essas áreas dentro da área de TI que mais possuem vagas. Como sabemos, a área de TI possui várias sub-áreas, vamos dizer assim, que formam a área de tecnologia da informação de modo geral. Então, pensando nisso, resolvi listar aqui para vocês algumas dessas áreas dentro de TI que estão em alta nesse ano de 2022. Ficaram interessados? Então, bora para o vídeo! Em janeiro deste ano, o LinkedIn publicou uma pesquisa chamada Empregos em alta em 2022 do LinkedIn, 25 cargos com demanda crescente no Brasil. Basicamente, para criarem essa lista, o LinkedIn usou os dados da própria plataforma para estimar quais cargos tiveram demandas mais altas entre janeiro de 2017 e julho de 2021. Para fazer parte dessa lista, os cargos precisavam ter crescimento consistente na base deles de usuários, além de um aumento significativo em 2021. Se você quiser saber mais como eles chegaram nesses cargos e qual é a lista completa, deixarei o link aqui na descrição desse vídeo. Mas já adianto para vocês, desses 25 cargos, apenas dois deles não são da área de TI. Ao invés de eu listar aqui os cargos em si, eu resolvi listar as áreas, de acordo com essa lista do LinkedIn. Mas antes de falarmos dessa lista, já deixa o seu like no vídeo, compartilha com seus amigos que também possam ter interesses nesse e em outros vídeos aqui do canal. E se você não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho, isso é muito importante para a gente. A primeira área dessa lista é segurança. Temos visto recentemente muitas notícias sobre ataques cibernéticos. E isso tem feito cada vez mais as empresas se preocuparem com o assunto. E, obviamente, buscarem profissionais mais capacitados de segurança da informação. A segunda é desenvolvimento. Desenvolvimento. Aqui entra profissionais de front-end, back-end, mobile e, entre outras, profissões de desenvolvimento de software. A terceira temos aqui, se chama QA, Quality Assurance. Se temos bastante demanda para desenvolvimento, automaticamente teremos bastante demanda para testar o que os desenvolvedores estão fazendo. Então, faz todo sentido a área de QA estar nessa lista. Temos também Data. Muitas pessoas dizem por aí que o mundo digital, o dado, é o bem mais valioso que existe. Por isso, não me espanto em ver essa área aqui na lista. Profissionais que cuidam dos dados estão sendo bastante procurados ultimamente. UI e UX. Nessa área, temos os profissionais que entendem de User Interface e User Experience. Podemos também considerar nessa área os Designers. Muitos deles trabalham com esses termos no dia a dia. Metodologias ágeis. Com a infinidade de projetos e profissionais trabalhando para entregar esses projetos, nunca foi tão necessário a atuação de profissionais que entendem de metodologias ágeis para ajudar na organização e entrega dos times. Um exemplo de cargo nessa categoria seria os Scrum Masters. DevOps. Temos visto muitas vagas em aberto para a área de DevOps ultimamente. São aqueles profissionais que cuidam de automações e da fomentação da cultura DevOps nas empresas. Podemos considerar nessa categoria também os profissionais de SRE, Site Rehabilitation Engineers. Agora, irei falar para vocês duas áreas bônus, que não estão na lista do LinkedIn. Mas acho que não poderia terminar esse vídeo sem falar delas. A primeira é a Cloud Computing, também conhecida como computação em nuvem. Em um passado não tão distante, eu me lembro de ouvir pessoas dizendo por aí que a computação em nuvem era o futuro. Hoje, já podemos dizer que a computação em nuvem é o presente e tem bastante demanda de profissionais para essa área. A segunda área bônus é a área de Blockchain. Com a popularização de criptomoedas e os NFTs, acredito que profissionais que conheçam dessa área serão cada vez mais requisitados no mercado de TI. E aí, gostou desse vídeo? Você adicionaria alguma área a mais nessa lista? Conta pra gente aqui nos comentários. Te vejo no próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho